O que que é, amor? Coisa linda Olha Olha Pecado Pecado Arguilha, eles esqueceram o pau Que queimou, ó Tá virando caravanca É só metade, dá pra colocar aqui e vai correr o resto Oh, pecado Acontece Falou que É só a gordurinha da picanha que pingou Por isso que levantou Quase pegou fogo aí Vamos pensar que eu não sei fazer o giraço Primeiro queima o pão de ar Não, tá certo Tô comendo o pão de ar Olha lá, torradinho Puro carvão Até o pretinho já comeu o puro carvão Olha lá, tá doido Tô comendo Churrasco de banana Não, sobremesa Tentativa de fogueira Será que sai? Será que sai? Vai sair um foguete Show Uh! Gente, que vento! É só isso aqui? É isso Tá filmando já? Tá coa o quigel aí? Não, é na raiz mesmo? Pegou? 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 Quase Eu tô sentindo o cheiro É cheiro de fósforo É cheiro de fósforo, mano É cheiro de fósforo, mano Ah, impossível, cara Por que comigo o fogo apagou? Tá pegando? Tá pegando? Tá pegando? Tá pegando? Ih, tá Pegou álcool Jogou álcool? Não, pegou álcool Não, eu joguei álcool não Cadê? Ah, pegou, você vê Aí ó, pegou uma chama lá Tá lá Agora vai Agora vai Agora vai E depois sobe Deixa eu ver, moleque Vai dar a nossa fogueira Olha a fogueira Ah não, deixa eu ver não Ou eu penso Cadê a isca? Joga a isca Joga a isca 2 Cadê a isca 2 Essa é a terceira decisiva já Vou jogar ali ó Acertou, hein Me errou e acertou, cara E se jogou não passa por assim, terceira? Não, tá tudo Agora acho que vai Agora é pra ir Vai fogueira Agua vai da grão Agora tá com frio . É, sem álcool fazer não, hein? Álcool em gel, muito bom Tá quentinho aí agora Vem pra cá Vem na fogueira Então pessoal, aqui é uma área gratuita Ali é assim que a gente fez um churrasquinho Muito bom, fica aberto aqui das 8 às 18 Vou confirmar na placa De graça, passa um dia agradável aqui Churrascão, já tem churrasqueira, grelha Banheiros Lanchonete Tem até um toboágua aqui Se o dia tiver tropício Hoje não saiu muito sol não Olha o tamanho do toboágua Aí desce por aqui Cachoeira ali Agora a gente vai procurar um lugar aí pra acampar e passar a noite Vamos ver se vai ser camping ou se vai ser white camping Acompanha aí Olha a arte ali os dois Pegando Alguma coisa pra fazer varinha Porque eles querem pescar E se não pescar um peixe Não sossega Já conseguiram até anzol, linha, farelo ali do rapaz ali, do senhorzinho que deu Garantida a janta aí, se pescar né Vai vendo Não, não, não Agora vai ter um comboio Que o O senhorzinho que mora em Botucatu ali Vai levar a gente em uma outra cachoeira Conhecemos o senhorzinho aqui agora E super de boa Deu isca de peixe, deu anzol, deu linha Deu tudo aí pra pescar Vamos lá buscar, vocês viram aí, buscar varinha Projeto de varinha Mas não vai pegar nada Conhecemos mais duas famílias aqui, tem dois carros seguindo a gente E vamos ver Vamos pra próxima cachoeira E ele falou que lá é uma boa opção pra dormir Vamos tentar o ar de campinho E segue o comboio As varinhas de pescar pra fora ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí